Música Encostado sem bril Ao balcão da taberna De nós e a bunda cu E estava que a comida Um beba de pintor A lápis deste senhor O retrato fiel De uma mulher perdida Um beba de pintor A lápis deste senhor O retrato fiel De uma mulher perdida De um pulo de cabelete Porém tu rebolito Me coloco um estilizando E de um saís grande eixo Tu associa ao rapaz E cobrindo o peixe Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Abraçou-se ao rapaz E cobrindo o peixe Perguntou-lhe a sorrir Qual era o seu ofício Ele a camalear Fazendo um sacrifício Me diz a profissão Ao silêncio Ele escutando-lhe a sorrir E escutando-lhe o tal Pedindo-lhe a alcançou Que então lhe afegasse O rosto pro canto E num sujo papel As peixões da bacana O beba-te pintou A lápis desenhou Retucou o perfil E por baixo escreveu O seu modesto nome Que um ébrio esfarrapado E o rosto cheifou Com voz rasgante e ruga A desgraçada leu Que um ébrio esfarrapado E o rosto cheifou Com voz rasgante e ruga A desgraçada leu E esta louca de dor Parou a jovem correu Beijando muito o rosto E abraçou de seguida Era a mãe do pinto E a turba com vida Faz-me-te aquele quarto Original e estranho Enquanto o pobre artista Amarpanho ao desenho O retrato fiel De uma mulher perdida Enquanto o pobre artista Amarpanho ao desenho O retrato fiel De uma mulher perdida